Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar aqui sobre BoJack Horseman, né, a temporada final, saiu a segunda parte da sexta temporada e vou fazer aqui um vídeo de crítica e também um certo final explicado pra explicar alguns pontos, beleza? Lembrando que teremos spoilers aqui nesse vídeo, se você não está atualizado em BoJack Horseman, fica avisado pra nenhuma surpresa sua ser estragada, beleza? E pedir você que tá chegando no canal agora pra se inscrever no canal, seu apoio é muito importante, a gente tá com a nossa meta de 100 mil inscritos, então vamos correr aí pra alcançar ela, beleza? E isso tudo, vamos deixar de enrolação, vamos pro vídeo? Bom, a gente vê que na primeira parte, né, aqueles repórteres, eles começam a pesquisar um pouco sobre a morte da Saralinha e chegam lá no que aconteceu com a Penny no Novo México e eles conseguem fazer essa ligação toda com o BoJack e falam, ó, seguinte, a gente vai jogar tudo na mídia, você nega as coisas? Ele até queria ser sincero e tal, só que a Princess Carolyn vai, incentiva ele a mentir, a Daiane tenta falar, não, cara, fala a verdade, é melhor, não sei o que E de uma certa forma ele até confessa tudo, né, de uma forma show business, ele vai lá num programa de entrevista e fala, não, eu fiz isso sim, eu fiz isso sim Só que ele meio que faz isso não por arrependimento, uma parte pequena por arrependimento e outra parte é só pra limpar a barra dele E aí essa primeira entrevista vai bem, as pessoas começam a se solidarizar com ele falando, pô, você passou por muita coisa, a gente te perdoa, não sei o que Só que ele acaba gostando disso, porque a gente conhece o BoJack e sabe que o ego dele meio que clama ali por uma necessidade de afirmação, né, de aceitação das pessoas Aí o que ele faz? Ele marca outra entrevista, só que a repórter, né, meio que se sentiu enganada e aí ela joga ele contra a parede E aí, meu amigo, acabou o BoJack, cultura do cancelamento nele O que eu achei que foi algo interessante da série abordar nesses últimos episódios, que é justamente essa cultura do cancelamento, né Pra quem não conhece, é basicamente, porra, a personalidade famosa fez merda Acabou a carreira dele, ele não merece nenhuma chance de redenção, vamos cancelar a pessoa E um exemplo recente, digamos assim, eu usarei o Johnny Depp, o caso lá da Amber Heard, tá dando uma polêmica aí, isso é mais ou menos isso Que tá todo mundo metendo o malho no Johnny Depp, tá todo mundo metendo o malho da Amber Heard e ninguém tá certo nessa história A série não nega nem admite a cultura do cancelamento, né, na verdade ela simplesmente levanta uma reflexão Porque, assim, a gente entende que as pessoas erram, às vezes elas erram de uma forma muito brutal, às vezes elas erram de uma forma pequena Mas, simplesmente cancelar a pessoa, deixar ela de lado e fingir que ela não existe, simplesmente julgá-la pelo resto da vida É uma solução efetiva? É basicamente, pelo menos o que eu interpretei da série, eu acho que é a mensagem que ela quis passar nesses últimos episódios, né Porque, quando todo o caminho ali na entrevista é traçado de como o BoJack abusou do poder dele sobre as mulheres em volta dele, né A gente tem a Diane, a Princess Carolyn, a Holly Rock, a Penny, enfim, um monte de gente e, basicamente, ele acorda assim e ele fica Caraca, cara, o que que eu fiz? Ao mesmo tempo que todo mundo cai embatando em cima dele, né, tipo, chamando ele de lixo Impedindo ele de ir nos lugares, sacaneando a comida dele nos restaurantes E ele perde tudo, os amigos, o dinheiro, o apoio de todo mundo E ele acaba se juntando com aquele Vence, o Wagner, né, que é aquele cara que apareceu há um tempo atrás na série Eu acho que não foi nem na primeira parte da sexta temporada, acho que foi na quinta que ele aparece, se eu não me engano Que é um cara escrotíssimo, tipo, ele trata super mal as pessoas, ele fala que mudou, mas na verdade ele não mudou Que é diferente do caso do BoJack, ele tentou mudar, ele mudou Tive lá aquela fase dele de professor e tal, que funcionou muito, ele até, no final, mais pra frente, ele vira uma forma de professor que eu vou chegar lá Enquanto o Wagner, ele não muda nada, ele só é um babaca mesmo e o BoJack acaba percebendo isso Essa segunda parte, ela teve oito episódios, né, ela foi algo bem rápido, digamos assim, porque a história é bem fácil de ser resumida, como eu falei aqui E assim, até o momento o BoJack, ele tá aguentando sobra, ele tá falando, porra, cara, calma aí, eu tô tentando mudar É justo as pessoas estarem fazendo isso comigo e tal, desse sofrimento que ele tá passando das pessoas odiarem ele E ele acaba lendo a carta da Holly Rock, que ela mandou, né, que infelizmente a série não mostra pra gente o que ela escreveu, né Eu acho que seria interessante mostrar, mas do modo que foi feito, eu acho que também é legal deixar aberta a interpretação ali do que estaria escrito, né De você se colocar no lugar da Holly Rock como irmão do BoJack, a personalidade que ele é E você ter que lidar com isso tudo e escrever uma carta que deixou chocado ele Eu acho que é legal você ficar ali por uma interpretação sua ali, pro que você escreveria pro BoJack, né Apesar de que eu também acho que funcionaria bem botarem ali 15 segundinhos ali dele lendo a carta Uma mensagem que talvez aumentasse a reflexão que a série quis trazer nessa última temporada Aliado àquela cena de que ele basicamente volta a beber, se destrói todos, é drogas e volta pra antiga casa dele E se afoga na piscina, onde a gente chega no, pra mim, o melhor episódio da temporada Que é o episódio que ele janta com as pessoas que tiveram impacto significativo dele morreram por causa dele ou em torno dele, né E que todas essas mortes geraram alguma consequência direta ou indireta na vida do BoJack, né E como isso serviu pra ele acordar assim, tipo, se arrepender de algumas coisas Mostrando ali uma trajetória de erros e aceitos, né E também uma trajetória de aceitação de algumas coisas na vida dele E como serviu de uma certa reflexão, né, de como as coisas importam, do que importam e como a gente deixa as coisas passar Esse foi um episódio de quase morte do BoJack, né, muita gente achava que ele ia morrer Muita gente comentou no meu vídeo, ah, eu acho que ele vai morrer, eu acho que ele vai morrer Eu não achei que ele ia morrer desde o início, tipo, eu falei, cara, é algo muito fácil de ser resolvido É algo perigoso de ser passado na série de que, tipo, depressão se resolve com a morte E não seria algo tão satisfatório pra mim também, então eu meio que não quis aceitar isso De fato ele não morre, né, ele acaba sendo arresgatado e na verdade ele é preso Ele é condenado a 14 meses na prisão por causa dessa invasão aí de casa, da antiga casa dele Só que na verdade é como ele fala, né, ele não foi preso por isso Ele meio que foi preso por tudo que ele já fez, né, um pouquinho de tudo E isso serve como uma reflexão pra ele, né, até o momento que ele sai só durante um dia pra poder No casamento da Princess Carolyn, que casou com o Dilda, que é aquela assistente dele que tem o cabelão Foi um pouco bizarro, mas faz sentido na trama da série, né, ele sempre tá ali com ela trabalhando Então, enfim, funcionou pra mim E esse último episódio, né, em que ele sai pro casamento da Princess Carolyn É uma despedida pra cada um dos amigos dele, né, a gente vê que o Mr. Peanutbutter pega ele na prisão Aí ele dá uma pausa rápida pra devolver o D pra Hollywood, só que na verdade é um B Então Hollywood se chama agora Holly Whoop Mas o Mr. Peanutbutter fala que ele vai tá sempre com o BoJack e tal Tem a despedida da Princess Carolyn, né, que ele meio que se desculpa com ela por tudo, ela aceita E ela fala que se ele quiser voltar pro ramo do show business, ele pode, né, porque as pessoas se esquecem rápido Novamente, aquilo que eu falei sobre a cultura do cancelamento A despedida com o Todd, né, ele meio que tem um momento, amizade ali que ele se resolve, ele se desculpa por tudo E a gente vê a evolução do Todd também nessa temporada E a Diane, né, que é o final de tudo, a gente vê eles dois conversando no telhado Como é um hábito ali deles dois, né, a Diane de certa forma é a co-protagonista da série Que é a contrapartida da depressão do BoJack, né, enquanto a gente vê a Diane na depressão mais lutando O BoJack, ele meio que acaba cedendo e a gente vê esses dois contrastes durante a série E termina com eles dois conversando, né, e com o BoJack falando de como às vezes a vida é ruim e a gente morre E a Diane falando como às vezes a vida é ruim, só que a gente sobrevive, né, que é o que a gente vê os dois fazendo E os dois se despedindo, porque a Diane acaba ficando com o Guy, né, aquele namorado dela Ela vai se mudar pra Houston e como o BoJack fala com ela, provavelmente é a última vez que os dois vão se ver E acaba pros dois olhando pro céu estrelado, né, com uma música de fundo chamada Mr. Blue tocando Que eu acho muito parecido com o final de Mad Men, que é uma das minhas séries favoritas E tem um final, de certa forma, parecido e reflexivo pra você pensar, né E os protagonistas, de certa forma, são muito parecidos Porque os dois têm ali um certo poder sobre as mulheres que rodam a vida dele e destrói a vida das pessoas E no final da série dos dois a gente vê o protagonista tendo uma conversa muito íntima, muito importante Com uma mulher importante na vida deles e refletindo ali, né, tendo um momento ali de reflexão E essa música Mr. Blue, né, se a gente ver a letra que tá tocando enquanto o BoJack tá olhando pras estrelas A gente vê pela letra de que ela fala, pô, não olhe, não fique com a cabeça pra baixo Senão você não vai ver as estrelas Que é basicamente o que a gente vê com o BoJack, né, não faz muito tempo que ele tava na fama De que ele tava tendo poder ali e tal E por causa de todas as coisas ruins que ele fez, né, apesar de ele tá preso Apesar de ele ter feito todas essas coisas ruins Ele tentou mudar, né, e provavelmente ele vai mudar Porque todas as pessoas ao redor dele saíram e agora ele tá na dele Ele tá sozinho, ele tá por si só Mas isso tudo dele se virar sozinho a partir de agora não é algo ruim Isso é algo mais esperançoso, pelo menos na minha visão, né De que ele vai conseguir ali superar as coisas dele, ele vai conseguir voltar a trabalhar Ele vai conseguir sair desse ciclo, né, de que ele tá passando De que as coisas são tudo ruins pra ele e talvez ele possa mudar Até porque ele se interessa também muito, né, sobre essa parte de ensinar a atuação Como ele tá fazendo na prisão, né, como ele gostou lá de fazer na universidade Então talvez seja um outro caminho pra ele fazer, né, pra ele poder finalmente ter um pouco de felicidade na vida dele Enquanto a Diane finalmente achou a felicidade na vida dela, né Ela passa a tomar aqueles antidepressivos, ela consegue fazer um livro do qual De início ela não gostou muito, mas depois ela aceitou e começou a fazer ele com prazer E achar um bom parceiro pra ela, então todo mundo ali, de certa forma, atingiu a felicidade no final da série A Princess Carolyn casando e conseguindo conciliar com o trabalho e tendo a filha dela O Todd conseguindo crescer na vida e conseguir ser uma pessoa que se vire dependente, né O Mr. Peanutbutter meio que aprendeu a não ter que ficar casando com as pessoas Ou ter alguém ali pra ser um suporte emocional pra ele, ele aprendeu que ele mesmo basta Então como eu falei, é um final bem parecido com o de Mad Men, que é uma outra série que eu recomendo muito pra vocês Que gostam aí desse desenvolvimento de personagens É um final que eu acho que passa uma mensagem legal que por mais que as coisas estejam ruins Elas podem melhorar mesmo que de pouquinho a pouquinho Até porque eu acho que Bold Jack é muito importante pra muitas pessoas Muitas pessoas talvez que passem por um momento difícil assiste a série Então se você passasse uma mensagem tipo Ah, Bold Jack vai morrer, a morte resolve tudo Seria um pouco perigoso Então eu gostei muito do final da série, eu gostei muito da série Eu acho que Bold Jack fez um trabalho sensacional Por mais que ela tenha sido cancelada, eu não acho que duraria mais de uma sétima temporada Porque todos os caminhos ali já estavam sendo bem amarrados Então eu acho que foi merecidíssimo, eu acho que foi um final digno pra Bold Jack E eu gostei bastante Enfim, comenta aí o que você achou de Bold Jack O que você achou dessa última temporada, né O que você esperava aí que fosse acontecer Se você tá satisfeito ou não Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, isso é muito importante Por favor, beleza, a gente tá com a nossa meta de 100 mil inscritos Temos projetos muito bons aqui no canal vindo pela frente Então dá o seu apoio, beleza E é isso, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu!